Olá, querido amigo, querido irmão, seja bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos podemos aprofundar muito mais estudando os detalhes dessa palavra. Venha, estude conosco essa lição. Está começando o programa Lições para a Eternidade. É com grande alegria que mais uma vez recebemos vocês aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E o tema dessa semana é muito importante, muito interessante para nós que estamos vivendo nos últimos dias. A lição 10 diz assim, os últimos enganos de Satanás. Vamos estudar essa lição porque ela promete muito para nós. E eu gostaria de agora, nesse momento também, apresentar os meus companheiros de estudo, meus amigos. Aqui está o irmão Alexandre mais uma vez. Seja bem-vindo, irmão Alexandre. O irmão Alexandre é diretor aqui da parte acadêmica do IAG. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado. E aqui o nosso querido irmão, irmão Silverino Kiu, que é o diretor-geral do IAG. Seja bem-vindo, é um prazer mais uma vez ter o irmão aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu gostaria de agora convidar o irmão Alexandre para ler o verso áureo para nós e já comentar sobre esse tema. Irmão Kleber, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cada um aqui que está na mesa. Os irmãos estão nos assistindo. É um texto muito conhecido, né? João 17, 17. Santificamos na verdade. A Tua Palavra é a verdade. Então nós cremos que toda palavra, Antigo Testamento e o Novo, é a verdade e fala de Jesus, né? E nós também, como a de 27º dia, cremos que a serva do Senhor, Ellen White, também é inspirada. Então para nós é a Palavra e é a verdade. Eu gostaria já de ler um texto aqui, na página 153 do Eventos Finais, o capítulo a saco de dura, porque às vezes tem outras versões, essa versão aqui. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Então o último engano de Satanás será o quê? Anular o Espírito de profecia. E aí fala por diferenças, é instrumentalidade. E aí vem na página 154, diz aqui que quando a gente rejeita o Espírito de profecia, a torrente de erro vai entrar no nosso meio. Quando rejeita o Espírito de profecia. E aí o texto diz assim, o plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo, de Deus nos testemunhos, que é o Espírito de profecia. Palavra de Deus. Em seguida vem o ceticismo. O que é o ceticismo? É dúvida de tudo. Começa a duvidar, no tocante a pontos vitais da nossa fé, as colunas da nossa posição. Depois vem a dúvida acerca das escrituras. Então a pessoa vai ter que começar dúvidas dos pilares da fé, como o santuário. E aí vai descer na ladeira abaixo. Então a caminhada é descendente para a perdição. Quando os testemunhos, as quais se acreditavam anteriormente, são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. Ela redobra, e ele redobra os seus esforços até lançá-la em rebelião aberta, que se torna irremediável e termina em destruição. Então que coisa terrível, né? Então o último engano de Satanás é anular o espírito para vencer. Aí vem uma torrente de erro dentro do nosso povo. Misericórdia. Bom, é uma alegria estar aqui também com os meus queridos colegas de trabalho, querido Dantas, querido Kleber. E penso que esse texto inicial já nos diz muita coisa. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra tem poder. João 1.1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sabemos que o verbo é a palavra, e esse verbo é Jesus. João 14.6 diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, de forma alguma, será enganado. Interessante que esse texto foi muito bem aplicado aqui na lição, né? Dentro da temática da semana, os últimos enganos de Satanás. Porque, na verdade, sem a palavra, que é um guia infalível, não existe segurança contra os enganos de Satanás. Eu acho que poderíamos falar a lição inteira somente nessa perspectiva, da importância da palavra, quer seja a Bíblia, quer seja o espírito de profecia, para a proteção do povo de Deus nos últimos dias. Eu me recordo de um documentário que certa vez assisti, em que um grupo de expedicionários tentaram subir o Everest. E todos conhecem muito bem que esse monte, o Everest, é perigosíssimo. E eles tomaram um outro caminho, não o caminho convencional, um caminho mais complexo. Entretanto, tinham um mapa. Eles estavam ali sendo guiados por um mapa. E começaram a viagem, prenderam ali a expedição, e aconteceu algo que eles perderam esse mapa. Era uma expedição aproximadamente de 12 pessoas. Os 12 morreram, porque tomaram caminhos diferentes, caíram em precipícios, morreram congelados. Ou seja, quando eles perderam o mapa, foi sentença de morte para cada um deles. O mesmo acontece conosco hoje. Se nós perdermos o mapa, que é a palavra de Deus, certamente estaremos perdidos. Hoje, a ideia filosófica tem entrado muito no nosso meio. Eu até faço menção a um vídeo público, que girou nas mídias sociais, do filho do pastor Bulion, que também é pastor, onde ele falou que não existe evidência nas Escrituras que no céu tem sábado. Ou que vai se guardar sábado no céu. Bom, a Bíblia é demasiado clara em dizer que no céu vamos guardar o sábado. Ellen White diz que a lei de Deus no céu foi adaptada para nós, e o conflito existente no céu em torno da lei de Deus, mensagens escolhidas do Olumim, p. 216, foi transferida para a terra. Ou seja, Caminha Cristo 23, o fundamento do trono de Deus é a lei, quer seja no céu, quer seja na terra. Então, quando Satanás inspira pessoas, e digo agora no âmbito geral, para lançar descrédito nas Escrituras, nós estamos colocando pessoas no caminho da perdição. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é verdade. Ou seja, é impossível existir santidade sem existir o fiel cumprimento da palavra. Vou pegar um gancho que o Silvio falou aí. Olha só, só duas linhas para 140 eventos finais, o irmão Cléber pode comentar também. Anjos maus, disfarçados como crentes, atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Então, irmãos, alguns podem achar assim, porque a gente é acostumado a assistir filme, ver do mundo, e ver que Satanás tem medo de cruz, medo de entrar em igreja, terreno santo. Mas anjos maus, disfarçados como crentes, isso não é possessão. Eles vão disfarçados como crentes, atuarão mesmo, como pessoas. Atuarão em nossas fileiras para induzir um forte espírito de descrença. Olha que coisa. Então, Satanás vai ser sutil. Ele vai entrar no nosso meio e, exemplos, não, a lei não é tão assim, não precisa guardar tão assim perfeitamente. Anjos maus, disfarçados, misericórdia. É, nós compreendemos que Satanás é um enganador desde o princípio. E o que eu acho interessante, fazendo uma ligação com o que vocês estão falando, que Satanás tem sido bem sucedido desde o princípio. E exatamente porque não temos acreditado no poder da palavra. Quando Deus deu ali todos os conselhos para Eva, Eva não acreditou, desacreditou de Deus e acreditou em Satanás. Por isso que nós vimos ali os enganos. Quando nós pegamos ali o livro História da Redenção, capítulo 56, ali vem falando os enganos de Satanás. E ali nós vamos ver a queda de Eva. E agora a lição traz para nós aqui os últimos enganos de Satanás. Por que os últimos? Porque nós estamos vivendo nos últimos dias da história do nosso mundo. Então, se tem os últimos dias, tem os enganos aperfeiçoados para esse momento. Agora, o que eu acho interessante é que a palavra de Deus já relata para nós e já mostra para nós alguns desses enganos. Por que a palavra de Deus mostra para nós? Para nós não cairmos nesses enganos. Então, avançando aqui na lição, nós já vamos ver no dia de domingo o caminho que parece direito. Ou seja, o próprio Provérbios fala sobre isso, né? O caminho que parece direito ao homem, mas que no final leva para a morte. O que os irmãos gostariam de destacar, comentar sobre esse tópico aqui? Dantas, quer começar? É, eu vou ler um texto para os irmãos até discutir. Enganos satânicos dos últimos dias. É o capítulo 11 da Eventos Finais. Então, os irmãos podem ler. Ele vai falar dos enganos satânicos dos últimos dias. Esse é o primeiro parágrafo aqui, ó. Aproxima-nos do fim da história terrestre. E Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Com a intensidade que é incrível. Está agindo com seus enganos prodígios. Satanás é representado andando em derredor, como o leão. Que rude, procurando alguém para devorar. Deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação. Ocultando sua perversidade sob disfarce de cristianismo. Ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. Olha que engano terrível. Então, Satanás oculta sob disfarce do manto do cristianismo. Então, Satanás alega ser cristão. Ele põe um terno, ele prega. Pode-se dizer que é um pastor, um padre. Ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. Misericórdia. Esse engano, se possível, enganaria até os escolhidos. É um disfarce terrível. É interessante que a lição aqui coloca, Mateus 24, 31, onde os escolhidos serão recolhidos dos quatro cantos da terra. E Marcos 13, 22, onde diz, Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. E a própria lição aqui, nesse primeiro parágrafo, no contexto dos últimos dias, Jesus faz um alerta importante, que surgiriam falsos profetas e falsos líderes. E aí, segue descrevendo aqui, por exemplo, ali abaixo da pergunta 1, que Deus tem fiéis em todos os lugares, etc. Vai falar um pouco aí sobre o vinho de Babilônia, como mencionado já na primeira, na parte de sábado. Eu queria ponderar da seguinte perspectiva. Eu acredito que hoje, a maioria de nós, como Adventistas do Sétimo Dia, já estamos demasiado resguardados quanto a ventos de doutrinas grotescos que existem em outras denominações. Por exemplo, o período de paz pré-milenial, que muitos evangélicos creem, a doutrina do purgatório eterno, do fogo eterno, a doutrina da imortalidade da alma, a doutrina do arrebatamento secreto, enfim, muitas outras doutrinas que, dificilmente nós, como Adventistas antigos, iríamos cair. Mas quando a Bíblia fala ali que apareceriam, aqui o verso 22, se levantaram falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, a nossa mente deve se voltar para dentro da nossa casa também. Porque se nós nos preocuparmos somente e nos blindarmos desses erros grotescos que podem nos atingir, nós vamos cair nos muitos erros pequenos que têm entrado no nosso meio e que podem causar um grande estrago. Ou seja, eu vou me preocupar com o tanque de guerra que está vindo, e o tanque de guerra é visível, e vou ignorar os bandidos que vêm a pé e vão saqueando a minha casa. Me explico agora. Nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque falsos cristos e falsos profetas e enganadores podem surgir no nosso meio também. Pessoas que talvez eu confio, líderes, pastores, porque é o que temos visto. Existem muitas pessoas do nosso meio que hoje têm levantado a bandeira que não é a bandeira ensanguentada do nosso príncipe Emmanuel. Por exemplo, existe hoje um conflito em torno da doutrina da natureza humana de Jesus, e a irmã White fala que ela é o elo de ouro, que liga uma cadeia de verdades. Rompa este elo e todo o restante vai se desfazer. Ela fala que ignorar a natureza do pecado, fazendo pouco caso, se valendo da graça de Cristo, ela fala numa das meditações, ela fala que isto é um evangelho piegas. Ou seja, nós não devemos estar tão concentrados nos erros de fora a ponto de nos esquecermos dos erros que podem estar acontecendo dentro. Dentro da nossa casa. É muito importante isso que o irmão trouxe. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que estão aqui na mesa. A lição aqui também de domingo, ela traz que hoje em dia existe pessoas que elas estão convencidas de uma teoria, ou de uma suposta verdade, e essas pessoas levam outros a se convencerem também. E aí aqui embaixo no rodapé traz uma pergunta. Pense nos casos de pessoas que agiram com base no que elas acreditavam ser certo, ou mesmo no que acreditavam ser a vontade de Deus, e acabaram fazendo o que é mal. O que aprendemos com esses trágicos eventos? Então aqui eu aumento a pergunta. Hoje nós estamos vendo aí algumas heresias entrando no meio da verdade presente até. Com certas visões de barba, de algumas coisas, sem querer atacar ninguém, mas é importante nós trazermos isso, porque isso tem acontecido. Outras como descrever o Espírito Santo, outras como marcar datas para a volta de Cristo, sendo que a própria serva do Senhor fala, depois da profecia de 2.300 tardes e manhãs, nenhuma profecia será por datas mais. Então como nós poderemos, então como nós podemos orientar os nossos irmãos que estão nos assistindo, a se precaver contra esses males que têm entrado fortemente no nosso meio? Eu acredito que tem que ficar na plataforma da verdade, né? Quando a gente busca coisas novas, já está, parece que um pouco de enjoado da Bíblia, do Espírito e da Provencia, eu quero achar algo novo, que os outros não acharam, para mim sentir mais assim, melhor, mais espiritual. Eu acho que a gente tem que ficar mais com o que a Marquinhos White falou, que é a terceira mensagem angélica, a verdade presente, ficar nas três mensagens angélicas, dar a mensagem com a trombeta, o sonido certo, né? Ficar na plataforma da verdade. Sempre ficar... Porque, irmãos, para você fazer uma doutrina, hoje tem milhares de igrejas aí, uma vírgula, a pessoa já faz uma doutrina, então o que você quiser achar, você vai achar. Se você quiser achar um preguinho, você vai achar qualquer coisinha. Na palavra de Deus, você acha. Eu me preocupo muito, Kleber, com a falta de consistência doutrinária. Porque é na falta de consistência doutrinária que muitos naufragam na fé. O livro, os livros da Irmão White, a coleção de materiais de 88, tem um capítulo inteiro, e o título do capítulo é, eu não me lembro se é o volume 2 ou 3, é O Risco de Marcação de Datas. Ou seja, o título do capítulo é isso. E ali ela vai destrinchar, com base em Atos 1, verso 9 ou 10, que eu não me recordo, não vos compete saber os tempos e as estações. Dos riscos de marcar data. Ela fala que isso pode fazer com que o grupo de crentes naufrague na fé. Porque eles vão depositar toda a sua esperança naquele evento, naquela data, Jesus não vem, então vem frustrações, desânimo e abandono de fé. Quando nós olhamos também, pessoas aderindo agora, aquilo que tem sido chamado de nova luz, como tem sido defendido pelo nosso irmão Daniel, Daniel Silveira. Barba, véu, entre outras coisas. A gente respeita, é uma pessoa querida para nós, respeitamos ele, mas eu entendo que esse tipo de ensinamento, que não é o âmago daquilo que deveria ser, sim, pode levar pessoas a desviar-se da fé. Uma pessoa, outro dia, aos prantos, um rapaz me manda um recado, um áudio, chorando, porque ele estava muito preocupado, que ele queria fazer toda a vontade de Deus, mas ele não tinha um fio de barba no rosto. Ele, olha, e agora, Silveirinho, o que é que eu faço? Porque o meu rosto é liso, desesperado, porque ele estava achando que ele estava quebrando a lei de Deus por não ter barba. E eu falei, olha, é melhor você reavaliar, com certeza você não vai ser julgado por isso, porque você não tem barba, enfim. Então, acredito que é necessário existir prudência, porque a falta de prudência não só vai me levar a caminhos complexos e talvez a naufrágio na fé, mas também pode fazer com que eu conduza outros a esta mesma situação. A esta situação complicada, né? E é interessante largar aqui também estabelecido que isso é um estudo da lição, nós não estamos aqui com um vídeo ou com o intuito de responder algumas coisas, mas é interessante trazermos pra lição essa situação, porque aqui em domingo eu falo o caminho que parece direito. E o que tem acontecido hoje em dia? Muitas pessoas têm usado a influência do IAG pra propagar esses erros. Por que eu falo isso? Porque um certo dia uma pessoa que não crê no Espírito Santo mandou uma mensagem pra mim e falou assim, ó, fico muito feliz que você tem amizade com o Silverino, com o pessoal do IAG, acredito que vocês agora vão compreender a visão que o Espírito Santo não existe. Eu falei, mas quem te falou que o IAG tem essa visão? Ela falou assim, o IAG tem essa visão, eu testifico e aprovo. Eu falei, ué, o Silverino é amigo meu, vem no meu lar e nunca ele citou nada disso, nós conversamos sobre o Espírito Santo e ele crê na trindade. Então, o que tem acontecido? Pessoas mal intencionadas colocam uma carga em cima da cova do IAG pra ganhar influência. E isso é um engano de satanás terrível pra que quando se apresenta a mensagem bíblica verdadeira que o IAG tem apresentado aqui, as pessoas entram no discrédito devido a uma falsa informação. Eu sempre falo, quando as pessoas falam do IAG crê nisso, eu sempre falo, vai lá no canal do IAG, tem uma série que foi ensinada sobre a divindade. Pai, Filho e Espírito Santo, doutor André, tá no canal. Ué, se o IAG não crê, como é que tá no canal? Aí uma pessoa, ah, tá no canal? Aí eu mandei todos os vídeos pra ela, ah, tá. É só se o canal do IAG. Aí vai mostrar o que o IAG acredita. Então, o que eu tenho visto nos últimos dias? Que Satanás, ele tem levantado pessoas pra falar contra os ministérios ou contra os pastores ou as pessoas que estão fazendo um bom trabalho. Por quê? Se eu tirar a influência desse ministério ou desse pastor, eu tô tranquilo. Então, é isso, é um dos enganos de Satanás. Por isso, nós temos que estar atentos também pra não decorrer nesses enganos, né? Então, é interessante perceber, Kleber, que nós não devemos ter uma religião pautada naquilo que é a nossa necessidade. Porque eu entendo que tem pessoas que têm a necessidade de talvez defender ou buscar viver um ponto doutrinário que lhes seja mais confortável com o objetivo talvez de mascarar pontos importantes da sua vida que precisam ser corrigidos. E acaba que a observância de critérios externos, assim como os fariseus, coloca o indivíduo numa situação onde ele se sente mais confortável. Mas, como diz até o próprio título, né? O caminho pode parecer direito, mas no final não vai ser bem assim. São caminhos que levarão à morte. E, avançando aqui, a lição traz agora também um engano que é quase universal. Quase universal. Que é a mentira da imortalidade. Se nós avaliarmos, quase todas as denominações acreditam na imortalidade da alma. E o que hoje nós poderíamos trazer aqui como verdade única e da palavra de Deus para demonstrar que isso é um engano de Satanás? Eu creio que a pessoa tem que se afirmar na verdade, ler, buscar, estudar por si mesmo porque não vai ser fácil. A antiga mentira da imortalidade tem derrubado muitos e quase todas as igrejas evangélicas crê na imortalidade da alma. Eu passei assim um período bem rapidamente nos romances espírita. Esses livros Zíbia e Gasparetta, essas coisas, é algo lindo. É um final feliz. É tudo de bom. Você pode fazer o que você quiser. Você vai para um paraíso. E se você vai para esse paraíso, você puxa, eu deixei alguma coisa para trás, você pode voltar e se redimir. É uma coisa assim, uma história fabulosa. Só que é engano de Satanás. Tem até um texto aqui que muitos acham que o espiritismo tem fraude. É fraude isso aí que aparece. Olha o que a morte fala. História da redenção, página 394. Muitos se esforçam para explicar as manifestações espíritas, atribuindo-se inteiramente a fraude e predigitação por parte dos médiuns. Mas, com o quanto seja verdade que os resultados da trapaça tenham muitas vezes sido apresentados como manifestações genuínas, tem havido também assiniladas manifestações do poder sobrenatural. As pancadas misteriosas com que o espiritismo moderno se iniciou, quer dizer, uma foca, não foram resultado de trapaça e artifício humano, mas obra direta dos anjos maus, que assim introduziam um engano dos mais eficazes para a destruição das almas. Muitos serão enredados pela crença de que o espiritismo seja meramente impostura humana, quando possam em face da manifestação que não podem se não considerar como sobrenaturais, serão enganados e levados a aceitá-las como grande poder de Deus. Então, que coisa terrível. Inclusive, um dos nossos pioneiros, um dos homens lá no passado, foram, a irmã Marti advertiu não entrar em debate, ele foi entrar em debate com espíritas e ele se tornou um espírita. Então, muito cuidado porque é um campo minado de Satanás. A gente, ah, não, isso aqui é bobagem, eu vou lá e ver, não vai aparecer ninguém. Aí aparece alguém que fala aquilo que você tem segredinho, e se você não está afirmado na verdade, você acaba sendo um espírita. Misericórdia. É importante perceber que na nossa natureza existe uma atração para aquilo que é sobrenatural. Existe uma atração. E isso é tão real que no antigo Israel Deus falou, olha, não orem virado para o sol. Porque Deus sabe que o instinto de reverenciar, o instinto de buscar o sobrenatural é algo inerente à nossa natureza. Por isso que realmente quando nós passamos em frente a um centro de Macumba, por exemplo, é muito comum a maioria das pessoas olharem, especialmente se estiver sendo realizado algum trabalho. Os tambores, as danças, eu já percebi isso já. Uma vez eu morava, quando eu estudava no IESH próximo, tinha um centro de Macumba ali na cidadezinha. E todas as pessoas que passavam, elas passavam olhando muito curiosas. Então, esse misticismo, essa coisa misteriosa, chama a atenção. E o grande conflito, 588, ali justamente fala que os próprios apóstolos serão personificados e vão novamente começar a andar sobre a terra. Então, realmente, ao olharmos para essa questão do espiritismo, é necessário entendermos que, de fato, a antiga mentira. Gênesis 2, 16, e ordenou o Senhor Deus, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore que está no meio do jardim não comerás. Verso 17, porque no dia em que dela comer, diz, certamente morrerás. Por que certamente morrerás? Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Romanos e Gênesis 3, 4, e disse a serpente e a mulher, certamente não morrerás. Aqui foi a primeira pregação espírita que aconteceu. Quando a serpente disse, olha, você pode comer, pecar, mas ainda que você morrer, você vai viver. ou seja, você é eterna, a sua alma vai perdurar. E por isso que as igrejas evangélicas hoje são lotadas, principalmente as igrejas que tem esse sobrenatural falar em línguas, a pessoa foi num terceiro céu, a pessoa rola, fica como morta, e se levanta e pula, aí dá atração, né? Então, o ser humano gosta disso, o ser humano não gosta de ficar uma pessoa pregando e as pessoas tudo estudando, deixa eu ver como é que é, porque isso dói a cabeça. Elas querem pulo, bagunça. Eu quero só indicar um livro para os irmãos, ó, doutor, Colin Stenzel, Russell Stenzel, ó, Espiritismo na Igreja Adventista. Esse livro é uma benção, irmãos. Então, compre esse livro que vocês vão entender tudo qual é a arte de Satanás e é bem sutil, hein? Eles entram na saúde, eles entram até na, o que o Silvinho falou aí, quando a serpente falou, certamente não morrerás. E quando alguém fala assim, não, você peca, você vai viver, é um dedinho, no Espiritismo. Não, você vai pecar, tá a voz de Jesus. É Espiritismo isso aí, misericórdia. É o que a serpente falou lá no Éden. É, eu ainda gostaria de, de até ler uns textos aqui com vocês, relacionado à, a imortalidade da alma. Olhem comigo aqui, números 25. Números capítulo 25. A história, das filhas dos moabitas que enganaram Israel. Eu queria, antes de ler o capítulo 25, só dar pra vocês um contexto. Nós estamos aqui há seis meses da entrada em Canaã. Ou seja, Israel já havia caminhado quarenta anos e sete e cinco meses. Porque, na verdade, com quarenta anos e onze meses, eles entraram. Então, eles haviam caminhado quarenta anos e cinco meses pelo deserto. E qual era a condição de Israel nesse momento? Olha aí o capítulo 22, de números, versículo doze. Então, disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porque é um povo abençoado. Então, um pouquinho antes de números 25, Israel era um povo abençoado. Números 23, verso 21. Não viu Deus pecado em Israel. Então, qual era a condição do povo? abençoado, sem pecado. Há seis meses de entrar em Canaã terrestre. E aí temos números 25. E Israel deteve-se em Sitim. E o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Números 33, vai falar, perdão, 31, que foi por indicação de Balaão que foi introduzido mulheres. Porque de todas as maneiras que ele tentou amaldiçoar o povo, ele não conseguiu. Ele falou, olha, só tem uma maneira de amaldiçoar esse povo. Eu vou introduzir no meio deles mulheres e eles vão ficar frágeis espiritualmente e eu vou poder amaldiçoá-los. E isso aconteceu. E elas convidaram o povo aos seus sacrifícios, aos sacrifícios dos seus deuses. Juntaram-se, pois, Israel a Baal Peor e a ira do Senhor se acendeu contra eles. E aí aconteceu um morticínio de 24 mil pessoas. Mas eu gostaria de ir com vocês agora para o capítulo 106 do livro de Salmos. Dos Salmos. Capítulo 106. E nós vamos ver que não foi simplesmente uma adoração somente a Baal. Nós vamos perceber que Israel, prestes a entrar em Canaã terrestre, em uma condição purificada, vamos ver o que eles abraçaram. Salmos 106. Todos eles estão lá? Sim. Versículo 28. Aqui justamente comentando a experiência de números 25. Também se ajuntaram com Baal Peor. Números 25. E comeram os sacrifícios que eram oferecidos aos mortos. Então, qual doutrina Israel abraçou aqui perto de entrar em Canaã terrestre? A imortalidade. A imortalidade da alma. Quem foi que introduziu essa doutrina? Deixem, avancem comigo para Deuteronômio. Deuteronômio. Vamos ver que origem tem essa doutrina. Deuteronômio, capítulo 23. Deuteronômio 23, verso 4. Porquanto não saíram com pão e água, referindo-se a essa mesma ocasião, a receber no caminho, quando saíeis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar. Qual cidade, segundo Atos 7, 4, estava sitiada na Mesopotâmia? Babilônia. Então, Balaão era um profeta, como diz patriarcas e profetas 438, 439, que era um profeta do autismo, se apostatou e se tornou um profeta de Babilônia. Então, quando ele amaldiçoou o povo e introduzindo mulheres, levando-os a oferecer sacrifícios aos mortos, ou seja, se eu ofereço um sacrifício ao morto, eu creio que a alma dele existe. É doutrina de Babilônia. E qual doutrina vai unir toda a cristandade no final? Uma doutrina de Babilônia, imortalidade da alma. Então, existe um risco iminente, que é, se nós não estivermos atentos, abraçarmos doutrina de Babilônia sem perceber ou engodados por esse vinho. Ou esses são os profetas, né? Muito boa explicação e serve de advertência para cada um de nós, né? Porque Balaão era profeta do Deus Altíssimo, apostatou e se tornou profeta de Babilônia. Em misericórdia. Será que hoje em dia não pode acontecer o mesmo? E um profeta de Babilônia levou pessoas a caírem e a cometerem pecados absurdos. Alguns dos irmãos gostariam de comentar mais alguma coisa sobre a imortalidade da alma. Sabemos que é um tema amplo, né? Que daria um estudo só sobre isso. Mas mais algum detalhe, alguma explicação sobre isso? É, nós temos até um livreto sobre a imortalidade da alma. Eu acredito que é um tema que no meio adventista já é bastante esclarecido, né? Eu acredito que a maior relevância para o adventista desse tema, Kleber, é justamente o risco que se corre em não entender bem as implicações disso. Como o Dantas falou, o pé que viva, o pé que viva é uma maneira de crer na imortalidade da alma. Ou seja, o salário do pecado não é a morte. Por quê? Porque Jesus vai resolver esse problema lá quando ele voltar. Então, eu acredito que no nosso caso é baixar a guarda que nos expõe, como Israel. Israel nunca creu na imortalidade da alma e ali perto de entrar em Canaã acabaram cedendo a este sofisma e teve o morticínio que teve, né? Então, eu acredito que para nós o maior cuidado que temos que ter é as entrelinhas dessa temática. E muito importante porque às vezes nós podemos estar ali beliscando apenas o problema e depois podemos estar dentro dele, né? Como o Alexandre colocou também aí a questão daquele pioneiro que foi debater com o espírita e depois se tornou um espírita. Pode ser que às vezes a pessoa está passando ali simplesmente olhando para dentro de um terreiro de macumba ou algo do tipo e depois pode estar cometendo isso daí. O ser humano, sem Cristo, ele se torna um animal. É, Cléber, é até interessante. Muitas vezes a pessoa não vai ter de macumba porque acha uma coisa meia nojenta, uma coisa meio... Ah, não. Grotesca, né? Mas ela pode cair porque Hollywood está ensinando nos nossos jovens no espiritismo. Todos esses super-heróis amargos são tudo deuses gregos. Tudo pessoas que morreram, semideuses. Então, o espiritismo está em todos os filmes de Hollywood. E a gente vai assistindo, jovens, pipoca, sábado à noite e vai crescendo assim as crianças, ensina a criança um caminho que deve andar. Depois que ela crescer, não se esquecerá dele. Quem nunca assistiu Gaspazinho? Então. Ou aquele filme... O Fantasma Camarada. O Fantasma Camarada. O Caça Fantasma, aquele desenho. Divertido, né? E vai crescendo assim. Exatamente. É interessante porque isso ganha um âmbito doméstico, né? Sim. Quantas crianças são expostas a este tipo de conteúdo diariamente? Um conteúdo que nós, como adventistas, não cremos, não deveríamos sancionar de nenhuma maneira. Muito menos vendo aquele filme Ghost. Ghost. Veio na minha cabeça. O Amor Além da Vida. O Outro Lado da Vida. O Outro Lado da Vida. Esse filme aí você chora. Que romance lindo, gente. É um filme bem feito. E te engana. É um engano. Aquilo é um engano. Um altar de idolatria na própria sala de casa, né? Exatamente. E eles estão ali se alimentando de uma idolatria disfarçada. Sim. E até os filmes Góspios. A maioria dos filmes Góspios, nós vemos lá que a pessoa morre e daí está indo para o céu e tal. E a imortalidade da alma disfarçada. E os filhos, e nós mesmos, estamos se alimentando desse péssimo conteúdo, né? Misericórdia. Bom, avançando aqui na lição, nós vamos ver um outro engano de Satanás. E esse engano nós sabemos que será universal. Que é a adoração do sol, né? O tópico aqui fala Babilônia, o centro da adoração ao sol. O que os irmãos querem destacar sobre esse acontecimento que vai ser universal? Eu vou amarrar o texto de imortalidade da alma com o sábado espúrio. No texto da Irmão Arte, paja 136 do livro Eventos Finais, os santos precisam alcançar a completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas escrituras. Por isso, santifica na verdade, tua palavra é verdade, deve sustentar pela palavra de Deus. Precisam compreender o estado dos mortos, que a gente está aprendendo aqui, pois os espíritos de demônios aparecerão, o Silvio até mencionou sobre os apóstolos, pretendendo ser amigos e parentes amados, a quais declararão que o sábado foi mudado, bem como outras notícias escriturísticas. Ou então, então vai aparecer parentes, pessoas amadas, um apóstolo vai falar não, não é o sábado, agora é o domingo, que o centro da adoração ao sol, domingo, o senhor vai explanar bem aí depois, na Bíblia, é o domingo e os homens estavam adorando o sol, e o sol, a adoração ao sol é o domingo. Então, se a gente não tiver firme, anjos maus vão aparecer, parentes, vão falar coisas pessoais, só vocês sabiam, e vão nos enganar, dizendo, não, o sal foi abolido, vou mostrar para vocês dentro da Bíblia aqui, eu vim já do trono de Deus, e se a pessoa não tiver alicerçada, ela vai acreditar. É, interessante que até a própria lição traz aqui, na parte de baixo, no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem e que todos os estabelecimentos sejam fechados. Ano 321, depois de Cristo. Constantino, né, estabeleceu a adoração ao domingo, e é interessante perceber que toda a cristandade hoje, com exceção dos adventistas do sétimo dia e algumas outras denominações, não seguiram esta imposição humana totalmente destituída de base bíblica. E até mesmo os grandes eruditos católicos estudiosos das escrituras afirmam, não a base bíblica para a observância do domingo nas escrituras. Esta reside na autoridade da Santa Igreja Católica. Então, é realmente incoerente perceber que muitas pessoas acabaram por adquirir contra o sábado algum tipo de resistência sobrenatural. Porque, imagina, mais de cem vezes a palavra sábado aparece na Bíblia. e o domingo esporadicamente relacionado à ressurreição de Cristo aparece o primeiro dia da semana. Dia em que os apóstolos foram realizar as suas atividades. Então, é importante salientar neste momento, meus amigos, que o grande conflito no final não vai ser se você come carne ou não, se o Kleber vive no campo ou não, se você usa a vestimenta correta ou não, embora estes ensinamentos são essenciais na nossa vida cristã, mas o conflito final vai ser sábado versus domingo, como o texto da lição anterior que nós lemos, né? A verdade sobre os anjos 267 e também que está no manuscrito de releases 2, página 113, onde diz que com a lei dominical vai surgir um período de paz e é uma paz enganosa. É interessante notar que essa perspectiva não é somente histórica e este grande conflito entre domingo e sábado não é somente a irmã White que fala, quando nós vamos até para o Antigo Testamento em Ezequiel capítulo 8, eu até convido quem puder me acompanhe aqui, Ezequiel capítulo 8, no livro de Ezequiel em diferentes lugares nós vamos encontrar um panorama do tempo do fim apresentado de diferentes maneiras, diferentes blocos de capítulo tratando a temática do grande conflito com início meio e fim, quando nós olhamos por exemplo para Ezequiel capítulo 8 nós temos a autoridade do homem o domingo quando nós olhamos para o capítulo 9 nós temos a autoridade divina o sábado temos aqui um conflito um conflito de ideias um conflito de filosofias um conflito de propostas e quando nós olhamos por exemplo para o capítulo 8 de Ezequiel nós vamos perceber que os pecados de Israel até chegar ao ponto em que eles aceitaram o domingo ali foi cumulativo ou seja não foi assim quando você olha por exemplo para o capítulo 8 de Ezequiel versículo do versículo 1 ao versículo 6 nós vamos ver que várias abominações estavam sendo praticadas 6 8 6 e disse filho do homem vês tu o que eles estão fazendo as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me apastar do meu santuário mas ainda haverá as maiores abominações essa foi a primeira abominação práticas ilícitas sendo vividas e presenciadas no templo com o intuito de fazer o que? de afastar o espírito do Senhor e aí eram os líderes eram líderes eram líderes o capítulo 11 verso 1 então me levantou em espírito e me levou a porta ocidental da casa do Senhor a qual olhava para o oriente e eis que estava a entrada da porta 25 homens o versículo 2 fala que eles eram não versículo 1 ele fala que eram os príncipes do povo os líderes do povo que estavam praticando essas abominações quando eu olho para o capítulo 8 verso 7 a 12 verso 10 entrei e olhei e eis que toda forma de réptil animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede e ao redor dela deixei aberto aqui olhem Ezequiel 23 Ezequiel 23 vai dizer que tipo de caricatura tinha naquela parede Ezequiel 23 verso 14 e aqui vai falar sobre Israel as duas prostitutas Ezequiel 23 14 e aumentou as suas impudícias porque viu homens pintados na parede imagem dos caldeus pintados de vermelho então eram imagens caldeias ou seja nós estamos relacionados aqui a quem Babilônia caracteres de Babilônia dentro do templo do Senhor dentro do templo do Senhor e aí no final no verso 12 diz ainda verá as coisas piores vamos para a terceira abominação verso 13 e disse-me ainda tornarás a ver maiores abominações e levou-me a entrada da porta da casa do Senhor que está ao lado norte e eis que estavam ali mulheres que estavam chorando Tamuz quem foi Tamuz? Tamuz era conhecido historicamente e mitologicamente falando ele era filho de Nimrod e aí a história e a mitologia narra que Nimrod morreu a esposa de Nimrod temeu que o templo fosse e o poder fosse usurpado de sua mão ela disse que Nimrod não tinha morrido que ele tinha sido na verdade ido para onde? para o céu batalhar contra inimigos e que ele seria o próprio sol Nimrod seria o próprio sol e que durante a noite ele pleiteava para manter os monstros e inimigos presos e quando o sol surgia era um símbolo de que Nimrod tinha prevalecido e ele vencia as trevas e eles passaram a reverenciar o sol porque criam que Nimrod era o próprio sol e que estava protegendo o povo Tamuz foi então um filho de que segundo a mitologia que Nimrod com os seus raios solares engravidou essa mulher e essas mulheres estavam fazendo o que? adorando Tamuz e o anjo fala ainda não é o pior agora nós vamos chegar na quarta abominação e na pior delas na quarta e na pior assim como nós temos a mensagem do quarto anjo primeira segunda terceira e a mensagem do quarto anjo que é a cumulativa destas mensagens nós temos a quarta mensagem aqui também e que é a intenção de adorar o domingo percebam comigo aqui em Ezequiel 8 que nós estamos nos últimos dias já olhem o verso 18 por isso também eu os tratarei com furor o meu olho não poupará nem terei piedade ainda que gritem aos meus ouvidos com grande voz contudo não ouvirei porque que as pessoas vão gritar e Deus não vai ouvir mais Jesus não vai ouvir mais porque ele saiu do santuário outra palavra que eu os tratarei com furor outra palavra furor ira como está descrito no versículo 17 que ele chegaria o ramo ao seu nariz o ramo aqui são as pragas então no verso 17 18 a porta da graça fechou Jesus já não atende mais as súplicas e o que que acontece então nesse momento preliminar do fechamento da porta da graça verso 16 a quarta abominação e levou-me para o átrio interior da casa do senhor e eis que estavam entrada do templo entre o pote e o altar cerca de 25 homens e segundo o capítulo 11 verso 1 quem eram esses homens os líderes de costa para o templo do senhor ou seja tinham virado as costas para a verdadeira adoração com os rostos para o oriente eles virados para o oriente adoravam o sol então nós temos aqui uma coisa muito séria que eu não quero arriscar a pronunciar mas quem quiser ler entenda o que está acontecendo aqui aí é só ler o capítulo 9 e Ezequiel vai ver os juízos ali e aí Deus manda vem a destruição né misericórdia e aí fazendo isso uma ligação com Babilônia e o 100 de adoração ao sol nós podemos ver aqui que em algumas decisões nossas e agora eu falo tanto para mim que sou leigo como para você ou qualquer um de nós que somos líderes nas nossas decisões nós podemos estar trazendo adoração para dentro da casa do senhor uma adoração falsa ao inimigo uma adoração satânica uma adoração falsa e é preocupante é preocupante isso porque muitas das vezes as perguntas que podem ser feitas para nós é a mesma pergunta que foi feita para Lutero Lutero só você está certo muitas vezes nossos familiares que são do mundo podem falar assim Kleber só você que está certo e as vezes até são da igreja e as vezes até são da igreja realmente então se nós não estivermos firmados na palavra de Deus nós vamos cair graças a Deus que não finaliza esse aqui é o 8 mas tem esse aqui é o 9 que mostra uma esperança né para um pequeno povo que suspira e geme pelos pecados recometidos dentro da igreja e aqui eu gostaria de fazer só uma 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 pequena explicação explicação sobre isso que hoje em dia existe sem dúvida alguma muitos que ficam preocupados apenas apenas com as abominações que está sendo cometido dentro da igreja e esquece de suspirar e gemer por aquelas abominações exatamente porque a palavra de Deus aqui ela mostra apenas dois grupos quais são os grupos quais são os grupos o que comete abominação e o que suspira e geme se eu não estou suspirando e gemendo eu corro um risco muito grande de estar pendendo ou a caminho daqueles que cometem ou que cometerão as abominações exatamente isso é algo muito preocupante né muito preocupante bom acho que ficou muito bem explicado aqui a questão do de um dos principais enganos satanás que será um engano universal que é a duração ao sol um engano tão sério que lá no passado chegou a vir até para dentro da igreja e nós sabemos que é a grande luta que teremos aí no final a pergunta não vai ser se eu moro no campo se o visto saia ou não por mais que isso é correto é certo e deve nós devemos estar aí agindo da maneira correta mas a pergunta é sábado ou domingo em que lado você vai estar o sinal da besta ou o sinal de Deus qual sinal você vai responder né a marca da besta ou o sinal de Deus e agora a quarta-feira que traz para nós um tema muito importante que é um chamado a fidelidade ou seja dentro de um ambiente de um momento onde a imortalidade da alma a guarda do domingo e o ateísmo aí que podemos colocar também vai estar prevalecendo Deus nos chama agora ou seja um chamado para a fidelidade o que nós podemos destacar agora para os nossos irmãos trazer uma esperança uma mensagem de paz nesse momento uma paz espiritual não uma paz que o mundo nos dá eu vou deixar o Dantas falar um pouco agora que eu fiz quase um sermão agora então vou deixar ele contribuir é interessante que veio a memória um texto muito conhecido de educação parte 57 Deus precisa de homens que não se compram ou se vendam um chamado a fidelidade Deus está precisando de pessoas assim seres humanos cristãos que não se compram ou se vendam seja fiel a Deus como a bússola é o pólo pode cair o céu que eles fiquem firmes e aqui na meditação refletindo a Cristo página 339 29 de novembro primeiro parágrafo aqui o fiel embaixador de Cristo não sem vergonha do estandarte da verdade não fica com vergonha ele não cessa de proclamar a verdade por mais impopular que ela seja por mais impopular que ela seja ah mas irmão eu vou ser disciplinado não vou ter púlpito por mais impopular que ela seja ele prega com amor com sabedoria em todos os lugares ele prega o tempo a tempo fora do tempo ele anuncia as boas novas de salvação os missionários de Deus são chamados a enfrentar os perigos suportar privações e passar vergonha por amor à verdade mas em mim aos perigos dificuldades e descrédito eles devem erguer o estandarte o terceiro anjo não proclama sua mensagem em voz baixa e com hesitação ele clama em alta voz ao voar velozmente pelo meio do céu isso mostra que a obra dos servos de Deus deve ser dirigente e executada com rapidez eles devem um corajoso testemunho devem dar um corajoso testemunho em favor da verdade não tendo que se envergonhar tendo a cabeça erguida com fulgurantes raios do sol da justiça brilhando sobre eles rejubilantes porque sua redenção se aproxima ele sai a proclamar a última mensagem de misericórdia ao mundo então Deus precisa desses homens e mulheres chamam chamada fidelidade que preguem dê a trobeta no sonido certo quer seja no tempo fora do tempo falem não fiquem com medo porque os covardes não andarão reino dos céus aqueles que estão politicamente corretos não irmão não vamos falar até recebi um conselho há muito tempo atrás vocês crêem nisso falam para o nosso grupo um grupo que estudava sábado à noite o espírito profecia não era nada confrontando com com os cultos da igreja sábado à noite em vez de a gente ir para o cinema a gente ir estudar irmãos vocês crêem nisso é uma benção só não falem para outras pessoas era a humanidade de Cristo para que falar até um pastor citou eu tenho na minha congregação pessoas que não creem que Jesus é Deus mas ele fica quieto ele não fala nada para ninguém como é que você sabe de uma verdade e não vai falar nada para ninguém então não é verdade não está ardendo no coração se você sabe sobre o sábado você não vai falar não, não fala politicamente correto nós temos que pregar a verdade tempo e fora do tempo com amor com educação mas tem que falar senão aquele sangue daquelas pessoas cairão sobre nós misericórdia quando nós olhamos para a história passada Babilônia se tornou um império mundial e dentro da perspectiva bíblica quando se era apresentado Babilônia era como se estivesse apresentando a realidade mundial dos fatos quando nós olhamos Apocalipse 18 ali vai dizer que Babilônia caiu se dividiu em três partes a grande cidade se rompeu em três partes religiosamente politicamente e economicamente e Apocalipse 17 18 apresenta a Babilônia com uma perspectiva também mundial ou seja como um império mundial com influência mundial quando a lição aqui faz a proposta um chamado a fidelidade vai ser um povo em que vai estar vivendo num período de um império mundial assim como no passado e por mais que agora soe bonito nós vamos ser fiéis até a morte o difícil é ver a realidade disso quando nós olhamos para Daniel capítulo 1 Daniel sofreu muitas violências Cristo triunfante diz que ele tinha somente 15 anos quando foi levado para Babilônia porque testemunhos para a igreja volume 4 página 570 diz Daniel tinha 18 anos quando foi levado para servir Daniel 2 então 18 menos 3 15 anos Isaías 39 diz que Babilônia sitiaria Jerusalém capturaria os seus príncipes Daniel é um desses príncipes e eles seriam feitos eunucos ou seja seriam castrados expostos a todo tipo de sofrimento de humilhação de violência então pensar em ser fiel em um contexto confortável onde o máximo que eu sofro talvez são são censuras na internet ou talvez algum tipo de censura mesmo de maneira pessoal é tranquilo eu quero ver Daniel 1 8 Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as impurezas de Babilônia em um império mundial com 15 anos de idade ele tomou essa decisão nada nesse lugar vai me contaminar aquela mesa não tinha somente carne de porco sacrificada a ídolo aquela mesa tinha frutas tâmaras pêssegos tinha muita coisa ali eu nem sei se naquele lugar tinha pêssego mas certamente tinha muita fruta ali que ele poderia comer mas o espírito profecia diz que ele não queria dar nem a aparência de que ele aprovava aquilo ele foi fiel em um período em que Babilônia alcançou o seu ápice de dirigir a consciência e as consequências não foram boas e aí eu deveria me perguntar será que agora nesses últimos momentos o meu estilo de vida como igreja remanescente e como indivíduo vai me dar força espiritual para enfrentar o que Daniel enfrentou em Babilônia ou o que José enfrentou no Egito quer dizer que Jeremias 28 apresenta o Egito também como um símbolo de Babilônia chamando o faraó de dragão e serpente José com 17 anos enfrentou a economia do Egito então nós vamos perceber que Daniel não foi influenciado por Babilônia Daniel influenciou Babilônia José não foi influenciado pelo Egito José influenciou o Egito José não foi atingido pela economia do Egito José reconfigurou a economia do Egito Daniel não foi manchado pela adoração Babilônica ele reconfigurou a adoração Babilônica o poder de um homem que se propõe a ser fiel a Deus independentemente das circunstâncias da idade ou da idade também da idade o que eu acho interessante aqui também meus irmãos é que muitas das vezes nós olhamos para esse subtítulo aqui um chamado a fidelidade e na nossa mente já vem quando sai o decreto dominical e eu vou ficar do lado do sábado quando vier essa questão da imortalidade da alma ou do espiritismo ou ateísmo não eu vou ficar do lado da verdade mas hoje se nega a deixar de comer um alimento que Deus pede para deixar se nega a mudar a alimentação se nega a mudar a educação ou a forma de destruir os filhos se nega a abandonar uma televisão se nega a pedir perdão ou a se colocar em uma em uma condição melhor para poder aprender a palavra de Deus então se nós hoje não estamos passando os pequenos degrais como vamos conseguir pular as barreiras lá na frente é praticamente é um treino para ceder e cair na frente se nós não buscarmos hoje crescer na graça porque a serva do Senhor ela disse na palavra dela na palavra de Deus que a fé ela é crescente interessante que se fala muito de Davi Golias mas se esquece que Davi não foi lá matar o gigante não caiu de paraquedas na frente do gigante Davi teve que enfrentar as pequenas provas da vida adquirindo fé cada vez mais até que ele encarou um Golias leão urso exatamente então tudo na vida cristã é crescente é uma transformação é um preparo vamos adquirindo força diariamente amém avançando para quinta-feira agora nós vamos ver que existe graça para obediência o que os irmãos gostariam de destacar sobre isso porque se há um chamado para fidelidade nós ainda vamos agora receber um poder para obedecer ou seja para ter essa fidelidade o que os irmãos gostariam de destacar sobre esse essa graça que Deus nos fornece em abundância o Dantas já está ali afiando já o machado então vou vou deixar ele desferir o golpe é primeiro João 3 4 fala pecado transição da lei uma benção a graça ela é poder ela nos salva mas também nos regenera para rejeitar as impiedades como está em Tito 2 capítulo 2 verso 11 é bem interessante e tem um texto da irmã Marti eu gosto sempre desses textinhos parábola de Jesus irmãos olha que benção esse livro você tem que ter não pode deixar de ter olha que Deus é bom né irmão primeiro João 3 causa do pecado da transição da lei aí fica um monte de gente não pecado é isso aquilo aquilo e aí gente o que que é isso senhor o que que é pecado mesmo aí a irmã Marti comenta aqui satanás declarara que é impossível o homem obedecer os mandamentos de Deus ele falou e é verdade que por nossa própria força não podemos obedecer é verdade Cristo porém veio na forma humana e por sua perfeita obediência provou que a humanidade e as divindades combinadas podem obedecer todos os preceitos de Deus ou glória e o preceito aqui é mandamentos tá mas a todos que o receberam deu-lhe o poder como você falou de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome este poder não está no instrumento humano é o poder de Deus quando a alma recebe a Cristo recebe também o poder de viver a vida de Cristo irmão a mensagem justiça pela fé é simples aceitou a Cristo de coração verdadeiramente qual os frutos obediência a Deus a pessoa vai querer fazer uma reforma de saúde é natural senhor me mostra qual é a minha alimentação vai querer uma alimentação mais pura isso é natural não é forçado aí vou fazer para mostrar para os irmãos não isso é legalismo cai fora como seria isso então Alexandre porque nós vimos na lição que Deus ele nos chama a fidelidade e agora ele nos dá poder ou seja chamar a fidelidade seria um chamado a obediência e agora ele me dá poder para me obedecer então o que cabe ao ser humano o que o ser humano faz nesse processo é entregar a vontade senhor eu quero entregar a minha vontade hoje não quero fazer a minha vontade porque a minha vontade meu paladar gosta de que não presta porque irmãos vamos ser assim bem verdadeiro o alimento que satanás traz é saboroso irmãos o que é mais saboroso eu estou falando no contexto geral uma coca cola geladinha que dá aquele coisa ou uma água então por que que vende tanto porque tem açúcar combinado com a cafeína por isso que vende tanto senão não vendia então ele faz coisas boas mas eu falo é o que traz saúde Deus falou é a água não é a coca mesmo que eu queira tomar uma coca não vou tomar assim eu me ajudo entrego minha vontade e Deus vai mudar nosso paladar só porque você falou lembra um textinho aqui transe 15 agora Deus requer dos seus filhos perfeição sua lei é uma transcrição do seu próprio caráter e é o padrão de todo caráter essa norma infinita é apresentada a todos para que não haja má compreensão no tocante que espécie de homem que Deus quer para compor o seu reino olha Deus não deixa assim ele quer pessoas para compor o reino dele qual? perfeição perfeição na alimentação no vestuário ah irmão mas como? entregar a nossa vontade Deus vai nos moldar cada dia e não é o plim acertei Jesus plim vai crescendo igual você falou a fé vai crescendo até quando sair o decreto dominical mortalidade da alma sair os apóstolos aparecer você vai estar firme e você vai falar não, não, não essa lição como um bom sermão ela traz para nós os enganos ou seja os problemas que iremos encarar e pela frente as provas ela traz para nós a necessidade de uma obediência ou seja Deus está nos chamando a obediência e ela mostra também onde está a solução e eu gostaria agora de deixar aqui a bola da vez e o irmão Severino finaliza para nós com a mensagem de esperança de obediência porque hoje irmão Severino inclusive queria deixar aqui já uma oportunidade de você explicar para nós isso aí existe aquela situação a salvação ela é imputada e também comunicada bom, imputada é Jesus que imputa ou seja, a graça comunicada é a santificação comunicada seria então eu que desenvolvo agora ou como seria isso aí? poderia explicar para nós e finalizar com chave de ouro para nós? na verdade no processo da salvação como diz a irmã White todo o tecido é urdido nos teares celestiais e não tem nada de humano desde a justificação o pátio o altar de sacrifícios até o mais profundo do santuário onde está ali a presença de Deus na arca não tem nada de humano o humano entra somente com uma coisa Senhor faça em mim a sua vontade e é interessante perceber que talvez uma pessoa pode achar que obedecer a lei cumprir os mandamentos de Deus é sofrido é pesado entretanto quando nós olhamos para a perspectiva bíblica nós vamos perceber que na verdade obedecendo a lei de Deus nós vamos ser as pessoas mais felizes e mais bem sucedidas do mundo imagina só você ter o privilégio você Kleber casado é casado com uma esposa jovem e você um dia falar assim olha irmão você pode ficar lá em casa com a minha família eu tenho crianças vou ficar seis meses fora e se você tem a plena consciência que a lei de Deus está no coração dela e a lei de Deus está no coração dele ambos são como Jesus você acha que você poderia empreender você acha que você empreenderia essa viagem preocupado certamente não essa visão nunca porque quem vai estar preocupado em deixar a esposa com Jesus ninguém vai estar então na verdade obediência a lei de Deus traz proteção quando um jovem obedece a lei de Deus ele entra no relacionamento conjugal puro como se deveria ser não existe gravidez fora do tempo evitaria-se tantas doenças que assolam o povo o povo de Deus e a humanidade por transgressões das leis de saúde enfim obedecer a lei de Deus é algo que nos traz proteção e como diz Romanos 1.5 a graça foi dada para a obediência para nos tornar obedientes a obediência começa no processo da justiça imputada mensagens aos jovens página 35 é imputada a justiça pela qual somos justificados aquela pela qual somos santificados é a comunicada a primeira é o nosso título para o céu a segunda é a nossa adaptação para ele ou seja mesmo no processo de adaptação onde é necessário a participação do homem no sentido de permitir Deus operar é para o nosso próprio benefício não existe nada que não seja para o nosso benefício se eu não mato eu vou ter benefício com isso eu não vou para uma cadeia terrível eu não vou ficar exposto a uma série de violências se eu não roubo a mesma coisa se eu não adultero eu vou ter benefícios com isso muitos um lar feliz um lar estável eu não vou destruir outro lar enfim a lei de Deus de fato é uma benção amém muito boas palavras irmão Silverino irmão eu gostaria de pedir para você olhar para aquela câmera ali e falar para as pessoas que estão sendo enganadas por satanás às vezes foram enganadas no seu matrimônio às vezes foram enganadas nas religiões que passaram que hoje estão desanimadas eu queria que você trouxesse para eles uma mensagem de esperança dizendo que não é tempo de desanimar que a palavra de Deus nos mostra que a vitória é garantida para aqueles que se apegam em Cristo Jesus eu acredito que quem nunca passou por algum tipo de engano ou frustração a verdade é que todos os passos que nós damos neste mundo é um campo minado onde a qualquer momento eu posso sofrer algum tipo de engano não faz muito tempo eu fui enganado numa compra e tomei um prejuízo significativo financeiro e a frustração grande veio existem existem aqueles que talvez dedicaram toda a sua vida servindo a uma denominação e depois descobriram que serviam uma denominação errada e que precisam retomar do zero mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte independentemente das frustrações ou quedas que qualquer um de nós tenhamos experimentado existe um salvador e segundo Isaías ele está com sua mão estendida para nos reerguer e se você enfrenta frustrações se você enfrenta desilusões seja no âmbito profissional no âmbito familiar saiba que o lugar mais seguro e onde você poderá encontrar consolo e conforto é aos pés da cruz do calvário é comungar com o homem de Nazaré ele pode entender todas as suas frustrações e pode untar todas as suas feridas amém agora eu gostaria de convidar você irmão Alexandre que você faça suas considerações olhe para aquela câmera ali e deixe o seu conselho deixe aí um texto de exortação e que essa mensagem possa tocar nos corações também amém quero falar para os irmãos leia até um texto que está na lição de sexta-feira por meio dos dois grandes erros a imortalidade da alma e a santidade do domingo satanás aprisionará o povo em sua armadilha enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo o segundo cria um laço de afinidade em Roma grande conflito p. 489 490 irmãos então nós como povo de Deus vamos se apegar com o fundamento bíblia e o espírito profecia porque os enganos serão terríveis faça o seu culto de manhã à tarde com a sua família fecha o seu lar para balanço senhor ajuda-me a minha família que possamos em nome de Jesus colocar todas as reformas que o senhor pedir peça para o senhor ele está de braços abertos ele vai ajudar o seu lar e o seu lar vai ser uma benção do senhor um lar uma família bem ordenada que o mundo não pode contradizer que Deus ameçoe que você possa ficar firme no alicerce da verdade você e sua família em nome de Jesus amém bom o que eu tenho é agradecimento a vocês dois por estarem aqui por participar mais uma vez amém comigo dessa lição amém agradecer a você também ter nos acompanhado a sua presença é muito importante para nós é gostaria agora de pedir para você a sua colaboração que você possa compartilhar esses vídeos com seus amigos com seus irmãos seus colegas agradecer também aqui a equipe de gravação que tem se dedicado tanto para que essa mensagem possa ter chegado até o seu lar e estamos juntos vamos avançar porque o tempo é curto finalizo aqui o programa lições por a eternidade viajê juntos avançaremos e aí Legenda Adriana Zanotto